Porque das coisas que eu esqueci Ao ver o amor amanhecer Tantas vezes que eu Igual criança eu chorei E com Deus mesmo esqueci E sou assim que eu sofrerei Às vezes, às vezes, brilhando Sem qualquer razão Por esse amor que é seu e ver Mas com orgulho de nós dois Às vezes, sim, às vezes, não Brilhando sem qualquer razão Palavra, sim, tem um amor Pelas coisas que eu amo Amém 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 Amém